Você hoje vai ficar mais ainda atento a tudo que eu vou fazer, sabe por quê? Porque eu errei, e não errei uma vez não, errei duas, errei três, errei um monte de vezes Por quê? Porque quando a gente cria alguma coisa, gente, a gente erra mesmo Então eu tô aqui também pra mostrar que você não pode desistir E você tem que continuar Fez, não ficou bom? Tenta de novo Fez, não ficou bom? Tenta de novo Foi assim que eu consegui chegar aqui Tentando, fazendo uma, duas, três, quatro, dez vezes se necessário fosse Então, hoje vocês vão ver nesse passo a passo Como é que eu fui fazendo e desfazendo Fazendo e desfazendo E não deixe de me seguir, de compartilhar, de se inscrever E tocar o sininho aqui no meu canal Se você está gostando das minhas aulas, tá bom? Acesse aqui embaixo que tem tudo pra você falar comigo Então, quer aprender esse novo passo a passo? Então, quer um dia, pra quem é um dia? Boa tarde, pra quem é da tarde? Muito boa noite, pra quem é da noite? A TV Cláudia vai se apresentando para mais um passo a passo Cortei um brim de 50 de largura Por 82 de comprimento Fui pro ferro, marquei o meio Marquei o meio, vinquei o meio Depois que eu vinquei o meio Eu passei uma linha pra cá E uma linha pra cá Coloquei daqui Do meio pra cá 15 centímetros Fiz uma linha aqui com 15 centímetros E fiz uma outra linha aqui com 15 centímetros Que são essa linha aqui com essa linha aqui Fiz um quadrado de 12 centímetros Ó, 12 centímetros Coloquei ele aqui centralizado Tá? Eu tenho essas réguas, gente De quadrados, tá? Mas quem não tiver É só fazer Esse quadrado aqui Ele tem 12 centímetros de lado Tá? Pra ser um quadrado Então ele tem 12 centímetros Em cada lado dele Peguei o meu quadrado Você pode fazer de cartolina Papel Você pode fazer de qualquer coisa Que seja durinho Coloquei as pontas Em cima dos meios Que eu fiz aqui, ó Tá? Aqui, ó Marquei O meu quadrado aqui Tá? Marquei ele aqui Vim com a régua E medi Quanto ele vem daqui Até aqui, ó Ele deu 6,5 centímetros Daqui Até aqui foi 6,5 Então daqui até aqui Também tem 6,5 Então eu vou precisar Marcar 6,5 Daqui até aqui E daqui até aqui Foi o que eu fiz Marquei daqui até aqui, ó 6,5 E daqui até aqui Mais 6,5 Pra quê? Porque eu preciso agora Puxar uma reta, gente Da ponta aqui até aqui Puxei uma reta E fiz isso E fiz isso nos 4 lados Tá? E formei um quadrado Aqui dentro De 21 centímetros Tá bom? Depois quando eu medi aqui, ó Deu 21 centímetros O quadrado aqui, ó 21 centímetros Feita essa marcação, gente Agora nós vamos trabalhar Com as cores de tecido Que a gente quer Vou trabalhar com essas duas cores aqui, ó Primeiro Depois eu vou trabalhar Com essa cor aqui Que é o preto Liso Então eu vou trabalhar Com essas três cores Gente Eu não sei que bicho A gente vai dar isso não Que eu tô inventando, tá? Eu vi um desenho E eu quero fazer esse desenho Só que Pra eu fazer esse desenho Certinho aqui Eu vou ter que usar Eu acho que vou usar A técnica Pet-aplique E a pet-work Eu ainda não sei Porque ainda não comecei a fazer Tá? Mas assim que eu terminar Eu digo pra vocês Qual foi a técnica Que eu usei Tá bom? Então eu vou cortar Um quadrado De 21 E um quadrado De 12 Pra isso Eu tenho que escolher Qual o tecido Que vai ser de 12 E qual o tecido Que vai ser de 21 Por quê? Porque eu vou colocar Esse de 21 Aqui E em cima Desse de 21 Eu vou colocar Esse de 12 Essa é a parte fácil A parte difícil Vai ser a composição Daqui pra lá Turma Não deixe de compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E dá uma olhadinha Embaixo Que tem ó Minha página no Facebook Tem minha página no Instagram Tem como vocês podem Adquirir meus moldes Tem como vocês Adquirirem minha calculadora Dá uma olhadinha aí Que o ateliê Claudio de Velasco Tá todinho aí embaixo Só rolar a página Tá bom? Tem todas as explicações Pra vocês entrarem Em contato comigo E até mesmo Pra adquirir Os meus produtos Então vamos lá Vou cortar esses Dois quadrados aqui E já voltamos Bem turma Tô colocando Os dois quadrados Apenas os dois quadrados Gente No papel termocolante Tá? Peguei o tecido Coloquei no lado poroso Do papel E passei o ferro Tá? Até ele Ficar preso Vou agora cortar Esse papel aqui Tá? Ó Pra poder Adesivarmos aqui Os quadrados Ó Tá? O certo Gente É você virar Aqui atrás Ó E desenhar o quadrado E desenhar o quadrado E depois cortar Com o tecido aqui É que eu já havia cortado o tecido Porque como eu falei pra vocês Eu tô inventando isso agora Então pra ficar mais fácil Pra vocês Coloquem o tecido No papel primeiro Depois vocês cortem O desenho Que vocês querem Tá bom? Ó Aqui Nada se perde, hein gente? Só guarda Isso aqui Gente É pet Apliquê Tá? Aplicação Em tecido Não é Petwork Cortou, gente? Vamos voltar aqui Com o nosso tecido Ó E agora Nós vamos adesivar Essas duas partes Aqui, ó Pega algo Que tem a ponta Não faça isso Em cima do tecido Senão você vai rasgar o tecido, hein? Dá um cortezinho, ó Se você quiser, gente Você pode costurar ali Eu acho mais difícil Porque o tecido Repuxa, enruga Eu acho que assim Fica melhor, ó Então vamos colocar agora Nosso quadrado aqui Porque se ficar torto A gente tira Mexe, puxa Puxa de um lado Puxa do outro Entendeu? E ele fica Bem esticado Ó Feito esse, gente Vamos vir aqui E colocar esse aqui também Ó Vamos soltar aqui Olha só Vamos colocar assim, ó Vamos fazer uma linha aqui Ó Uma linha pra cá Pra cá Feito a linha Vamos colocar os bicos Aqui, ó Certinho Na linha Os quatro biquinhos Tem que estar em cima Das quatro linhas Pronto Tá vendo, gente? Não precisei Não precisei Costurar Não precisei Colar com cola Usei o que? O papel Termocolante Agora Nós vamos intercalar Aqui Essas cores Vou fazer faixas Que eu vou Colocar aqui, ó Deixa eu cortar A faixa Pra mostrar pra vocês Esse primeiro quadrante Esse primeiro quadrante Aqui, gente Ele vai ser um pouquinho Mais complicado Tá? Porque eu quero Que essa ponta aqui, ó Fique igual Todas elas Essa Essa E essas aqui Fiquem iguais Entendeu? Então Nós vamos ter que cortar O tecido aqui, ó Na diagonal Ó Vamos usar aqui O pé de aplique Que vai ser A cola Ó Vamos usar a cola Esse eu já cortei Mas vocês vão fazer O seguinte, ó Vão vir com o tecido Vão colocar aqui, ó Ó Vão marcar O lado de cá Ó Bem na beirinha aqui, ó Vão vir aqui, ó Passar Uma marcação aqui Vão cortar Em cima dessa marcação Fez essa marcação Aqui, ó Você vai vir pra cá Vai pegar a linha Aqui que você tem Essa linha aqui, ó E vai fazer A mesma marcação Ó Fez? Você vai cortar Em cima dessa linha E em cima dessa linha Que então Ela vai ficar Assim, ó Tá vendo? Aí você vai vir com a cola Cola pano E vai fixar Essa aqui, ó Ó Porque eu preciso Que essas quinas Fiquem certinhas E se eu fizer Patchwork aqui Eu vou comer Um pedaço do tecido Do lado de cá E um pedaço Do lado de cá Tá? Agora eu vou fazer Do outro lado, ó Como já tem Um lado cortado Gente Aqui, ó Esse lado aqui Já está cortado, ó Então Eu só vou ter Que cortar Esse lado de cá A mesma coisa Que eu fiz Eu vou pegar A régua Tem a linha Aqui, né Essa linha reta Aqui Ó E vou cortar Pronto, ó Vou passar a cola Pronto, ó Pronto, aqui a mesma coisa, ó. Ó, se você quiser pode colar aqui, depois você vai e corta lá, tanto faz. Vou cortar aqui agora. Pronto, aqui a mesma coisa, ó. Pronto, aqui a mesma coisa. Turma, quer entrar em contato comigo, é só rolar aí a página embaixo, tem todos os meus contatos, tá? Telefone, WhatsApp, se quiser meus moldes, minha calculadora, tem tudo aí embaixo direitinho. É só rolar aí, ó, que vocês vão dar de cara aí com todas as minhas informações para entrar em contato comigo, tá bom? Não deixa de dar like, se inscrever aí, ó. Gente, faz comentário aí, ó. Preciso de bastante comentário. Pode perguntar o que quiser, sem problema nenhum. Tá bom? Aí, ó. Aqui, gente, tá vendo? Errei, ó. Eu tenho que fazer essa base aqui, ó, igual a essa aqui. Só aqui que eu faço esses cantos, ó. Aqui não. Aqui eu tenho que parar aqui, ó, na reta. Igual que eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo? Fico conversando com vocês, eu erro. Aí. Ó. Tá vendo? Aqui eu tenho que cortar reto aqui, ó. Porque ali eu não vou fazer bico. Ó. Aqui eu tenho que cortar reto aqui, ó. Tirei aqui já a cola, ó. Aqui eu tenho que cortar retinho aqui, ó. Senão não vai dar certo o que eu tô imaginando. Tá vendo, gente? Tem que tá assim, ó. 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 Pronto. Ó. Gente, essa cola é baratinha, tá? Pensa que essa cola é cara, não que essa cola é baratinha. Hum. Tecido de baixo tem que estar bem passado, gente. Não pode estar enrugado, hein? Em vez de passar essa caneta, vou usar o lápis. Porque eu não tô enxergando patavinas com essa caneta aqui, ó. 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 Amém. 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 Vou terminar aqui, gente, já mostro pra vocês. Amém. Amém. Turma, até aqui só fiz aplicação com cola, tá? Fiz mais nada. Cola e cortar e colar, mais nada. Vou continuar nessa mesma função de colar, tá? Aqui, ó, cortei uma tira de 3,5 de largura, vou colar essa tira aqui, ó, essa tira aqui, a mesma tira que eu vou colocar aqui, tá? E depois vou colocar outra tira aqui, ó, fazendo uma moldura em volta desse quadro, colado, não vou costurar nada, por enquanto não vou costurar nada, depois sim eu vou pra máquina pra fazer pontos decorativos aqui dentro, tá certo? Então vou colar essa parte aqui, porque depois vai vir a borda aqui, como é que eu vou fazer essa borda? Ainda não sei, mas daqui a pouco eu mostro pra vocês, tô concatenando as minhas ideias aqui, tá bom? Então vou colocar essa borda aqui colada e já mostro pra vocês. Colocada a borda, ó. Agora, gente, eu vou passar, antes de fazer essa outra borda aqui, eu vou passar os pontos aqui. Porque essa outra borda aqui, eu ainda não sei como é que eu vou fazer. Então, enquanto eu faço esse aqui, eu vou pensando como é que eu vou fazer essa borda aqui, tá? Não sei se eu boto uma tira aqui e faço igual a essa aqui, ou se eu faço tipo um viés grande pra ele vir pegar bem aqui. Ainda vou decidir. Tá? Turma, não deixa de compartilhar, se inscrever, dá like. Se inscreve lá no meu Instagram, gente, arroba ateliê Claudio Velasco. Lá eu posto tudo antes de postar aqui no YouTube, tá bom? Tem meu grupo, tem tudo aí embaixo, ó. Rola aí a página aí que vocês vão ver tudo aí embaixo, tá bom? Tô esperando por vocês, hein? E faça comentário, gente, muito comentário. Comente aí. Pode dizer o que vocês querem falar à vontade. Passei um pontinho. Ó, deixa eu mostrar pra lá de trás, ó. Como é que ficou? Você pode passar um ponto de zigue-zague, pode passar um ponto cheio, pode passar um outro ponto de bordar, desde que unam os tecidos, tá? Aí, ó. Bem, turma. Refilei aqui em volta, tá? Fiz uma linha aqui, ó, daqui pra lá. Já que aqui tá tudo certinho, em volta. Então, eu fiz uma medida daqui pra lá, pra acertar essas bordas aqui, ó. Tá? Como tá refilado, então cheguei aqui, ó. Coloquei aqui seis centímetros e passei uma linha aqui, ó. Cortei tiras de dez centímetros de largura, tá? Vou colocar aqui agora, ó, direito com direito. Aqui, ó. Sobrando um pouquinho pra cada lado. E vou passar aqui, ó, um pezinho de máquina. E depois eu vou bater o ferro aqui, ó. O que eu fizer desse lado, eu vou fazer do lado de lá. Tá certo? Aqui, ó. Fiz a costura. Agora, ó. Vou dobrar pra cá, ó. Os dois lados. Vou tirar um pouco. Vou tirar o excesso daqui, daqui das pontas. Pra quando eu colocar essa faixa aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó. Ela é direto pra lá, ó. Tá? Vai ficar assim, ó. Já é? Então, vou acertar aqui. E colocar essas duas faixas aqui. Vou acertar aqui. E prender depois, ó. A faixa aqui, ó. Faço uma dobrinha. Venho aqui, ó. E passo um pezinho de máquina. Ó. Dobrinha aqui ficou de um centímetro mais ou menos, gente. E vou passar aqui, ó. Um pezinho de máquina aqui. Pra ficar jeitosinho, ó. Tá? Então, vou aparar e fazer essa borda aqui. Já mostro como é que a gente finaliza aqui. Bem, então. Aqui, ó. Prendi aqui, ó. Direitinho, os dois lados. Tá? Agora, você vai ter que deixar aqui do lado de cá, gente, um pedaço maior. Tá? Pra gente fazer essa dobrinha aqui também, ó. Aqui, ó. Como já tá aqui, ó. Marcadinho aqui, ó. Direito com direito. Aí você vai deixar um espaço aqui maior. Porque quando a gente passar aqui, ó. E for virar pra cá. Nós vamos ter que fazer esse acabamento aqui também. Nós vamos virar pra cá, ó. Uma vez e duas vezes. Tá? Então, vocês tem que deixar aqui, ó. Um pedacinho maior. Pra poder fazer essa dobra aqui. E aqui também, ó. Passou aqui um pezinho de máquina. Aqui, ó. Um pezinho de máquina. Aí, o que você vai fazer, ó. Quando a gente virar pra cá. Vai, ó. Dobrar uma e duas vezes. Tá? Pra ficar aqui, ó. Da largura desse aqui, ó. Tá certo? Então, vou pro que eu fizer desse lado e faz do outro. E aí? Gostaram? Tomei uma surra, não foi? Mas consegui terminar, gente. Graças a companhia de vocês que estão aí, sempre, ó. Olhando. Vendo meus vídeos. Me incentivando. Que é graças a incentivo de vocês. Que eu consigo fazer cada vez mais meus trabalhos melhores. Gente, esse chapéu tá torto, ó. Agora tá menos ruim. Tá bom? Então, é o incentivo de vocês, gente. Que me faz melhorar a cada dia. Cada comentário que vocês postam aqui. Eleva a minha moral. Isso aí. Então, não deixe de fazer os comentários aqui, gente. Comente bastante. Compartilhe esse vídeo. Tem muita gente que tá, ó. Pra baixo aí. Acha que não pode fazer. Mas pode. Você pode fazer tudo o que você quiser. É isso aí. Vou mandar um beijinho rapidinho. Já agora. Tem muita gente me pedindo beijinho. Ó. Vamos lá. A Adelaide de Campo Grande. Santa Catarina. A Edir de Vazante, Minas Gerais. A Elizabeth de Paracatu, Paraná. Acho que é isso. Paracatu. Se não for, passou a ser. A Cleusa de Mauá, São Paulo. E a Maria de Caçapava também, São Paulo. Gente, beijo lindo no coração de todos vocês, tá bom? E continue colocando aqui. Cláudia, manda beijo pra mim. Eu mando beijinho pra você. Vou passar a mandar uns beijinhos também no meio do vídeo. Porque assim, ó. Muita gente, muita gente. Tá bom? E gente, se vocês quiserem saber alguma coisa a meu respeito, é só acessar aqui embaixo, ó. Tem a barrazinha de rolagem aí. Dá uma olhadinha ali que vocês vão conseguir falar comigo. Ver os produtos que eu tenho, meus moldes, minhas calculadoras. Tô fazendo um curso agora que vai ser o Beabar pra iniciante. Isso. Você vai aprender desde a sua máquina até fazer um produto bacana comigo, assim, ó. Tintim por tintim. Sem ter que ficar pulando um monte de vídeo aí pra achar o que você quer. Tá bom? Então vamos agora ao que interessa, porque vocês estão curiosos, pra saber como é que terminou, não é? Então, ó. Olha a faixa como é que ficou. Tá vendo, gente? Costura mesmo. Eu só fiz essa faixa aqui e fiz um pontinho de decorativo aqui no meio. Se você não quiser fazer um pontinho de decorativo, faz um ponto de zigue-zague. Tanto faz, gente. Olha só como é que ficou na parte de trás. Ó. Tá vendo? Viu? Eu vou ensinar na próxima aula como você vai colocar aqui, ó, a cola pra o tapete não escorregar. Gente, isso aqui pode ser o tapete ou pode ser o caminho de mesa. Você que sabe. Você escolhe aonde você vai colocar. Comprou? É seu. Coloca onde quiser. Ha, ha, ha. Seja sincero, eu estou. Ó. Viu? O desenho que parece difícil, mas não é. Quer ser mais ou menos, né, gente? Que legal. Mas depois de pronto, já veio o beabá pra você. Já veio o passo a passo. Então você já sabe qual largura da tira vai cortar. Gente, essa tira aqui, ó, maior, eu não sei se eu coloquei. Tem 5 centímetros de largura, tá bom? Essa aqui eu sei e essa aqui eu sei que eu coloquei. Mas essa aqui eu acho que eu não coloquei. Então, 5 centímetros de largura, tá ok? Já é? Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui, ó. Um beijo, um coração e um tudo. De todos vocês. Eu fui. Mas eu falo. Um beijo, um coração e 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 um coração.